IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Fone 3025-3135. Acesse www.iipc.org. Olá, boa tarde. Você está assistindo a TV Floripa, canal 4 da NET, emissora comunitária de Florianópolis. Você também pode nos acompanhar acessando a internet no www.tvfloripa.org. Todas as quartas-feiras conversamos com professores do IIPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, que conversam com a gente sobre temas ligados ao parapsiquismo, a evolução, a realização da nossa programação de vida, entre outros temas bastante interessantes. Eu sou o Cleverson Rachadel e agora converso com a professora Aline Bittencourt. Ela é arquiteta, é professora voluntária do IIPC e da Academia Internacional da Consciência e traz para nós agora a temática do parapsiquismo sadio. Professora Aline, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. Bom, então, hoje nós estamos tratando aí de um tema que é bastante interessante, a questão dos fenômenos parapsíquicos, né, e de uma condição sadia. O que é o parapsiquismo sadio? Primeiro vamos falar de parapsiquismo, né, depois vamos entrando, digamos, nos matizes. O parapsiquismo, então, é um conjunto de parapercepções avançadas da consciência que extrapolam os sentidos do corpo físico. Então, a pessoa parapsíquica, ela é conhecida também como sensitivo, como médium. Mas vamos buscar entender, né, o que são essas parapercepções avançadas. Por exemplo, eu não falei de percepções, eu utilizei parapercepções. Nós, enquanto consciências, nós utilizamos nessa vida intrafísica um corpo físico. Mas nós não somos esse corpo físico, sim? Mas adiante eu vou esclarecer um pouquinho mais sobre isso. E quando estamos nos manifestando aqui nessa dimensão, Então, nós utilizamos os cinco sentidos básicos do corpo físico, como a visão, audição, olfato, por exemplo, não? Quando nós queremos ampliar, então, as nossas manifestações para outras dimensões, além da dimensão física, quando queremos interagir com consciências que não estão no corpo físico, é quando nós começamos, então, a falar do parapsiquismo. Sim, então, são parapercepções, porque são percepções que vão além do corpo físico. E para que as pessoas que estão nos assistindo, talvez por primeira vez, que não estejam familiarizadas com esses conceitos, vamos introduzir aqui o conceito do holossoma. Antes eu falei, nós somos consciências que utilizamos um corpo físico. Mas nós não somos esse corpo físico e nós também temos outros veículos de manifestação. Sim, como o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental. Cada um desses veículos, ele está mais, ou se manifesta, ou está preparado para se manifestar melhor em uma determinada dimensão. Então, por exemplo, o corpo emocional na dimensão extrafísica, o corpo mental em dimensões mais avançadas, que é a dimensão mental. Então, aqui nós já introduzimos um conceito, então, de holossoma, ou seja, holo é todo, soma é veículo. Então, nós como consciências, temos diferentes veículos de manifestação e nos manifestamos em diferentes dimensões, ou podemos nos manifestar em diferentes dimensões. E aqui a gente já introduziu dois conceitos do paradigma consencial, que é a multidimensionalidade e o holossoma. Temos também as bioenergias, que a gente vai estar conversando sobre isso também. Então, assim, você descreveu bem essa questão de que a gente tem formas, então, de se manifestar utilizando o parapsiquismo. Existem diferentes formas de parapsiquismo, então? Sim, o parapsiquismo é um conjunto avançado de parapercepções e podem ocorrer vários fenômenos também. Então, a gente pode fazer uma, digamos, uma diferenciação dentro dos fenômenos. Há fenômenos que ocorrem que são anímicos. O que significa isso? Que eles são produzidos pela própria consciência. Não há, digamos, a interferência de um agente externo ou de uma consciência extrafísica. E podemos colocar aqui como exemplo a experiência fora do corpo físico lúcida, induzida pela própria vontade da pessoa. Então, eu, por exemplo, eu posso, através de técnicas específicas e de um treino, induzir a saída do corpo físico, sem a interferência de outra consciência. Existem já outros fenômenos que são parapsíquicos mediúnicos que existe, digamos, a participação ou pode ser induzido por outra consciência. Como, por exemplo, podemos citar a psicofonia, a psicografia. Para quem não conhece o que é psicofonia e a psicografia, psicofonia é quando... Ocorre muito, por exemplo, nas sessões de medianismo. Então, um médium, um sensitivo, ele dá uma passividade para uma consciência extrafísica que vai atuar através do seu holossoma ou do seu corpo físico, utilizando o sistema ou, digamos, sonoro ou psicomotriz. Quando se utiliza o sonoro é quando há a psicofonia. Então, por exemplo, o espírito transmite, ou a consciência extrafísica transmite alguma comunicação ou, às vezes, a mensagem escrita ou a psicografia de livros. Então, existem diferentes formas de manifestação e diferentes... Assim, esses dois tipos, que pode ser anímico e mediúnico. O ideal é a gente juntar as duas coisas. Sim, porque daí a gente também estamos falando do parapsiquismo lúcido ou do parapsiquismo, que seria o parapsiquismo passivo, mais cego e refletido. O ideal é o parapsiquismo, então, lúcido. Quando a própria pessoa, a consciência, ela controla o fenômeno, ela está lúcida. Então, mesmo num transe, digamos, mediúnico, ela está lúcida para o que está acontecendo. Então, o ideal é ser, juntar o animismo com o parapsiquismo mediúnico. Interessante. E, assim, eu ouço muitas vezes falarem da forma como se o parapsiquismo fosse um dom ou que alguém recebesse isso até como um tipo de uma graça ou alguma característica especial. É assim mesmo? A pessoa nasce assim? Olha, é interessante a questão para a gente poder esclarecer as pessoas, né? Porque existe uma exaltação do parapsiquismo, né? Existe todo um, digamos, às vezes um misticismo ao redor do médio, do sensitivo e ainda um parapsiquismo muito emocional. Não é que seja um dom da pessoa. Isso é uma característica inerente de nós como consciências. Então, todos nós podemos desenvolver o parapsiquismo. Então, é uma faculdade que todos temos. Agora, algumas pessoas vêm com mais facilidade para manifestar determinados fenômenos. Sim, mas não significa que ela seja especial, que ela seja diferente ou que ela teve sorte e foi presenteada com esse dom, entre aspas. Senão, o que significa é que ela já trabalhou com isso em outras vidas. Então, ela tem mais facilidade. Ou ela tem as suas energias mais soltas. E essas energias mais soltas facilitam a produção ou a manifestação de alguns fenômenos. Antes, nós estávamos falando, por exemplo, do holossoma, né? Desses quatro veículos que nós, como consciências, utilizamos. Nós, como consciências intrafísicas, que estamos nesse corpo físico, né? Porque, então, nós temos esses quatro veículos. As consciências que não têm um corpo físico, elas já descartaram, então, né? Um dos veículos seriam três veículos. Mas, professora, a questão da... Então, assim, seria uma habilidade o parapsiquismo, assim como qualquer outra habilidade de conhecimento, de qualquer área de matemática ou da psicologia? Seria uma capacidade que a pessoa vai desenvolver, uma habilidade? Correto. Qualquer, assim? Sim, qualquer pessoa... Na verdade, já ocorrem fenômenos, né? Conosco, no nosso dia a dia, mas a maioria das pessoas desconhece ou, às vezes, não presta atenção. Mas, por exemplo, uma telepatia. Quantas vezes nós estamos conversando com alguém, tentando ajudar alguém e entra algum pensamento, alguma ideia para transmitir aquele colega ou aquele familiar que não é nosso? Esse é um tipo de fenômeno que é a telepatia ou intuições, né? Mas é correto que tu comentasse antes. É uma habilidade, uma capacidade que todos nós temos. Então, por exemplo, quando a pessoa, à tarde, ela vai tirar aquela sonequinha, vai dar uma relaxada. Ao ela relaxar, já há uma soltura, uma expansão das suas energias. Esses veículos, esses corpos que estão agora alinhados, ocorrem uma pequena desconincidência. E isso já favorece alguns fenômenos. Então, nos anos, assim, que eu levo dando classes e participando também como aluno, nós vemos muitas pessoas comentarem que, às vezes, estão no sofá, tirando a sonequinha e, de repente, começam a sentir que vão sair do corpo físico ou começam a perceber consciências extrafísicas. Então, todos nós temos essa capacidade. A diferença é que nós podemos, não é a diferença, mas nós podemos desenvolver, sim, qualificar esse parapsiquismo. E, justamente, esse é o próximo ponto que eu ia te perguntar. Assim, você diria como, assim, para a gente finalizar até o bloco. Como é que a gente desenvolve o parapsiquismo? O parapsiquismo, olha, a chave para o desenvolvimento do parapsiquismo é o trabalho com as energias. Antes, nós falamos do corpo energético, né? Então, a primeira coisa é a pessoa começar a trabalhar com as suas energias, dominar as suas energias, né? E, quando eu digo dominar, é ter um controle sobre as suas energias. Há diversas técnicas que, depois, a gente pode comentar um pouco, né? De trabalho com energia. E, a partir do momento que eu começo esse trabalho de energia, que eu começo a soltar as minhas energias, quando elas ficam mais flexíveis, uma série de fenômenos já começam a acontecer naturalmente. Foi isso que aconteceu comigo. Por exemplo, eu comecei, a partir do momento que eu conheci a conscienciologia, e que eu comecei a trabalhar técnicas bioenergéticas, eu tive a minha primeira experiência fora do corpo com lucidez, e outros fenômenos, como clara evidência, também começaram a ocorrer. Está bem? Muito interessante. Bom, nós estamos conversando com a professora Aline Bittencourt sobre o tema parapsiquismo sadio, e, após o intervalo, nós voltamos para continuar esse papo. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse www.ipc.org Olá, estamos de volta com uma conversa com a professora Aline Bittencourt com o tema parapsiquismo sadio. Se você tiver interesse em fazer contato, nesse momento, inclusive com o IPC aqui em Florianópolis, você pode ligar no 3224-3446 ou 3025-3135. Os voluntários estarão lá para lhe esclarecer. Então, professora Aline, voltando à nossa conversa, nós falamos sobre o desenvolvimento do parapsiquismo. Existe alguma forma de a pessoa identificar, aproximadamente, qual o nível que ela se encontra no desenvolvimento dessa habilidade? Sim, ou até mesmo eu tenho, já passei por alguns fenômenos, né? Antes eu comentava, assim, aquela situação quando você está assistindo alguma pessoa, em algum momento você sentiu que vieram ideias, né? Que iriam esclarecer que não era sua, isso já é um tipo de parapsiquismo, né? Mas, por exemplo, outras coisas que podemos, né? Ter em conta e analisar. Eu percebo as energias, vamos começar por aí. Você percebe a energia? Você é sensível à energia das pessoas, dos ambientes? Ou você é o que nós chamamos daquela casca grossa, que não percebe nada? Né? Então, isso já nos vai dar uma indicação de como pode estar também o nosso parapsiquismo. Porque a gente falou que a energia, né? Era a chave, né? Para o desenvolvimento do parapsiquismo. Depois, você ainda se impressiona com o parapsiquismo, já seja seu ou de outras pessoas, isso ainda te desequilibra, né? Você tem medo de consciências extrafísicas? Você ainda tem ressaca energética? Essas são pequenas coisas, ou pequenas, mas grandes coisas, que nos ajudam um pouco a situar como está o nosso parapsiquismo. Porque o parapsiquismo saidil é aquele parapsiquismo equilibrado, que é manifestado através do mental soma e não através das emoções. Então, a pessoa que ainda se emociona, que ainda exalta o parapsiquismo, ela ainda não tem confiança nas suas próprias energias e ainda falta maturidade em relação ao parapsiquismo. Agora, o parapsiquismo, como qualquer outra habilidade, nós temos que estar constantemente aperfeiçoando. Então, o ideal é uma postura de investigação científica em relação aos fenômenos. Então, se eu já começo a perceber algumas coisas, ou não, mas quero desenvolver essa capacidade, o que eu posso fazer? Que foi um antes que a gente perguntou, é possível desenvolver? Comece a trabalhar com as suas energias. Pode ser através do autodidatismo, por exemplo, através de livros. Mas busque livros sérios, com posturas científicas, participando de cursos. Porque também dentro de cursos ou de grupos, né? Que trabalham com as energias e com o parapsiquismo, nós podemos também ter um feedback dos companheiros. Porque a gente também tem que ter um sentido crítico em relação ao parapsiquismo. Será se o que eu estou vendo é realmente assim ou é imaginação? A partir do momento que eu começo a repetir os experimentos, através da observação, eu vou dizer, não, isso aqui é assim mesmo. Aconteceu nessa situação, né? Várias vezes, ou se estamos em mais pessoas, todos com o mesmo, digamos, objetivo, a mesma postura científica de investigação. Bom, eu percebi, fulano também, você também. Então, isso não é imaginação. Não estaríamos todos nós, ao mesmo tempo, percebendo a mesma coisa. Então, isso também nos ajuda a ver como está meu parapsiquismo, como eu lido com isso. Então, assim, isso aqui são algumas pontualizações. Fica claro para as pessoas? Sim, e até, inclusive, o que seria então esse parapsiquismo sadio? E também já relacionando o que seria o uso ou a utilidade do parapsiquismo para as pessoas, né? Assim, as pessoas, como elas podem estar utilizando, qual é, isso é uma ferramenta para que objetivos? Correto, né? Assim, vou desenvolver o parapsiquismo para quê? Né? O que é que ele vai me servir, né? Então, o parapsiquismo, né? O parapsiquismo sadio, então é aquele parapsiquismo lúcido. Isso é muito importante, né? Que a gente tem a lucidez, né? Equilibrado, né? Assistencial e utilizado de uma forma ética ou cosmoética. Ou seja, cosmoética é a ética que vai além da moral humana. Porque antes a gente falou de diferentes dimensões. Então, quando a gente fala de parapsiquismo, estamos, engloba outros planos, outras consciências. Então, a cosmoética é muito importante. Como eu estou utilizando também esse parapsiquismo? Então, assim, a pessoa que ainda, como a gente perguntou, ainda se altera com o parapsiquismo. Que ainda se emociona, né? Ainda tem medo. Isso não é um parapsiquismo sadio. Né? Porque ele está ainda causando transtornos na pessoa. Agora, também não vamos reprimir esse parapsiquismo. Porque é uma condição natural. Nossa, como consciência multidimensional. Então, a pessoa que acha que ainda não se manifesta, né? Com nível saudável de parapsiquismo. Então, ela deveria começar, assim, primeiro, estudar os fenômenos. Porque às vezes as pessoas têm medo pela falta de informação, por desconhecer. Então, a partir do momento que eu começo a entender aquele fenômeno, começo a estudar, começo a dominar as energias, a ter controle da situação. Então, eu vou começar a manifestar um parapsiquismo mais maduro e mais sadio. E aí, ele vai ser um benefício, né? Uma ferramenta evolutiva para a própria pessoa, como para as demais pessoas. Porque o parapsiquismo não é, digamos, algo para benefício da pessoa. Só para benefício da pessoa. O parapsiquismo é assistência. Então, aquelas pessoas que a gente comentou que vem, por exemplo, com aquele dom, entre aspas, do parapsiquismo. Elas vieram para fazer assistência. Sim? Então, porque a partir do momento... Aí, tu perguntasse como utilizar a pergunta para assistência e para o parapsiquismo. A partir do momento que eu estou vendo mais variáveis dentro de uma situação, ou quando eu vou assistir, esclarecer, conversar com uma pessoa, eu estou fazendo a leitura energética daquela pessoa, eu estou percebendo as suas companhias extrafísicas, o contexto do grupo das vidas passadas, eu estou ampliando a minha visão da situação, eu estou compreendendo, eu posso compreender melhor o outro, então, eu posso qualificar minha assistência. Então, eu posso ajudar a reequilibrar a pessoa através das minhas energias, a partir dessa visão maior, né? Da necessidade da pessoa. Eu posso fazer o desassédio da pessoa. Antes, a gente comentou que ela pode estar com companhias extrafísicas e que essas companhias, às vezes, estão exercendo uma pressão sobre a pessoa. Então, a gente pode, através do parapsiquismo, de perceber essas consciências, assistir não só a consciência intrafísica, como também a consciência extrafísica. E, assim, então, até o momento a gente comentou sobre a questão do parapsiquismo sadio, e como utilizá-lo, mas existe também a condição, às vezes, problemática, né? Que é a questão de a pessoa ter uma dificuldade de lidar com o seu parapsiquismo, de o que chama-se destrambelhado. Destrambelhado. O que acontece nesses casos, né? Até eu me recordo de uma reportagem que... Algumas reportagens que trataram de pessoas, até, inclusive, crianças, que tiveram experiências no seguinte sentido, assim, as pessoas da família percebiam que ocorriam bastante ruídos, pancadas nos móveis em torno daquela criança, né? Movimento de objetos, colchões, a criança se deitava no colchão, e aí movimentava lá o objeto com a criança em cima e tudo, e que era uma coisa que, até durante uma época, fez-se até um frenesi, assim, né? Se noticiou com certa frequência naquele período. Esse tipo de situação, a pessoa consegue lidar de que maneira? O que é que causa, né? E como é que a pessoa consegue lidar? É, essas situações que tu comentaste, tem vários casos, e acontece muito com crianças e adolescentes, né? Devido à própria, digamos, soltura das energias, porque faz pouco tempo que elas estão num corpo físico, então, digamos que as conexões estão mais flexíveis. Depois, os adultos, como ficam muito intrafísicos, né? As energias ficam mais rígidas, né? Menos flexíveis, então, mais difícil de acontecer alguns fenômenos, né? Isso a gente chama de um parapsiquismo, então, descontrolado, ou, às vezes, destrambelhado, né? Então, são casos, assim, são casos diferentes. Por exemplo, agora a gente está falando de alguns fenômenos com poder gaste, né? Que acontece, normalmente, em torno de crianças ou, principalmente, de adolescentes, onde é, digamos, uma grande quantidade de energia não controlada, né? Então, quando a pessoa não controla as suas energias, ela fica como uma marionete de consciências extrafísicas, às vezes, às vezes, mal intencionadas, outras vezes, sem discernimento. Então, é mais fácil de fazer acontecer esses fenômenos. Então, o ideal, claro, no caso das crianças, né? Seriam os pais que teriam que trabalhar com essas crianças, os pais começarem a dominar suas energias para fazerem, né? Para poder assistir a própria criança, né? E, pouco a pouco, ela começar também a dominar as suas energias, né? Mas, no caso, assim, digamos, já dos adultos, um parapsiquismo descontrolado é quando a pessoa não tem domínio, então, das suas energias e fica uma marionete mesmo. Então, é quando ocorrem as possessões, os transes mediúnicos sem lucidez, ou a pessoa começa a escutar coisas, ver coisas e aquilo, deixa ela completamente alterada. Agora, é o parapsiquismo que é negativo? Não. É ela que não está sabendo se manifestar com essa capacidade que ela tem, né? Então, novamente, volto a chamar atenção para o trabalho com as energias, porque isso é muito importante. A partir do mundo, porque se eu não domino as minhas energias, outra pessoa, outra consciência extrafísica, às vezes também intrafísica, vai dominar. Se eu não tomo as decisões, alguém vai tomar por mim, né? Então, sempre a gente volta para a auto-pesquisa, isso é muito importante, né? Nós conhecermos nós mesmos, nós falamos que temos diferentes veículos de manifestação, um deles é o corpo físico, então, a gente conhece mais ou menos como é que funciona, né? O nosso corpo físico e os outros veículos. E agora, que eu tenho um corpo energético, um corpo mental e um corpo emocional, como é que fica? Vamos começar a estudar, vamos começar a investigar, vamos procurar também desenvolver mais esses veículos. E isso vai ajudar muito no controle desse parapsiquismo e na manifestação de um parapsiquismo sadio, que é o que nós buscamos. E além disso, então, além do sentido de a pessoa conseguir lidar com essas condições piores, mas existe a pessoa, na medida que ela domina as energias, ela também consegue aplicar técnicas para fazer assistência, para ajudar os outros. E aí existem algumas técnicas aí que a Conscienciologia, inclusive, propõe, né? O que você diria para a gente? Olha, nós temos a técnica da TENEPS, que é a técnica da energética pessoal, que é uma técnica de assistência avançada, que a pessoa, inclusive, tem um livro, né? Sobre a TENEPS, e que a pessoa realiza diariamente durante 50 minutos, ela faz uma transmissão energética. E nessa técnica, ela passa por uma espécie de transe mediúnico mais lúcido. Então, ela não está trabalhando sozinha, ela está trabalhando com uma consciência mais lúcida, uma consciência extrafísica, nesse caso. Então, ela dá uma passividade lúcida para essa consciência que é o amparador. E aí ela vai assistir tanto consciências intrafísicas, como consciência extrafísica. Essa seria uma forma de assistência através do parapsiquismo. Professora, além da... já que a gente está com o tempo do nosso bloco finalizando, eu gostaria de pedir, você trouxe para a gente, além da fala, explicação e esclarecimento, a questão dos livros. Existem alguns livros que trazem técnicas e que... Poderia comentar para o nosso público? Sim. Nós comentamos que são vários fenômenos, né? Eu trouxe aqui dois livros. O primeiro que eu gostaria de recomendar a todos que nos estão assistindo é o livro do professor Rodrigo sobre clarividência. Ele é um manual, né? Ele une a teoria e a prática, né? Porque uma coisa muito importante é a prática, né? O princípio da descrença, não crê em nada, tem as suas próprias experiências pessoais. Então, é um livro, tanto para leigos como para nós, estudiosos, né? Do parapsiquismo, que te permite, primeiro, compreender o fenômeno da clarividência e depois experimentar através das técnicas. Então, realmente, é um livro muito bom, muito acessível, uma linguagem, sabe? Bem acessível para todas as pessoas e, realmente, assim, eu não tinha lido em todos esses anos de investigação, no fenômeno da clarividência, um livro tão prático, sabe? E outro livro que eu trouxe, que gostaria também de recomendar, é sobre dinâmicas parapsíquicas. Porque nós comentamos que são diferentes fenômenos ou formas de manifestação. Então, esse livro, ele é resultado de umas dinâmicas que ocorrem em Foz do Iguaçu, no Centro de Autos Estudos da Consciência, da Conscienciologia, onde, semanalmente, um grupo de pessoas interessadas em investigar, né? O parapsiquismo e desenvolver, elas fazem técnicas em grupos. Então, esse livro descreve essas técnicas, descreve as experiências dos participantes. E isso nos ajuda muito a desenvolver o parapsiquismo ou transformar esse parapsiquismo que já está aí se manifestando de alguma forma em um parapsiquismo sadio, né? E mais existem outros livros também que podemos encontrar no IPC ou em outras livrarias, né? Inclusive, acho que na Livraria Catarinense pode encontrar alguns livros da Conscienciologia, onde temos também livros sobre projeção lúcida, sobre retrocognições. Tá bem? Ok. Professora Aline, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Muito interessante. Eu que agradeço. Aguardamos a sua volta em breve. Obrigada. E convidamos os telespectadores a estarem participando das palestras do IPC aqui em Florianópolis. Na sexta-feira agora, a partir das 19h30, lá no IPC vai acontecer a palestra sobre auto-pesquisa e interassistencialidade. O endereço é na Avenida Rio Branco, número 354, edifício Maxins, sexto andar, na sala 603. E no sábado, a partir das 15h, vai acontecer também uma palestra sobre o tema auto-pesquisa e interassistencialidade na Livraria Catarinense do Continente Park Shopping, em São José. 15h no sábado, ok? Então, nós agradecemos a assistência que nós tivemos aqui e até a próxima quarta-feira. Até lá. IIPC Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia Fone 3025-3135 Acesse www.iipc.org Acesse www.iipc.org